Desde que eu entrei na polícia, meu negócio sempre foi rua. Rua! Em Salvador, eu fazia acidente de veículo, que na minha opinião, o pior tipo de perícia que existe. Porque acidente de veículo, você recolhe defunto de inocente. Eu prefiro recolher defunto de culpado, e você? Também. O quê? Porra, quando você chega lá, tem a família inteira presa na ferragem. Porra. Você é pro guri olhando pra você, ô tio, eu quero viver, por favor, me tire daqui, não é isso ou não? Porra, situação. É de ducão, viu? E o pai e a mãe, um morrendo na frente do outro, é de lascada, não? Puta que pariu. Isso aí, quer que eu lhe dê? E como é que é a pessoa, quando queira comprar o Bitcoin, como é que funciona? Você abre conta em várias corretoras, inclusive tem vários tutoriais explicando, ou você dá dinheiro em cash, é alguém que lhe dê um Bitcoin. Se quer que eu lhe dê um Bitcoin, instala aí o Wallet of Satoshi. Instala aí o Wallet of Satoshi, que eu te dou Bitcoin. Inclusive, você bota na tela ali, você bota aí, você bota na tela, vai baixar, leva 10 segundos, é levinho. Aí você vai escrever, start receive. Aí eu meto bronca, lhe dou, e você pode procurar comprar na mão de alguma pessoa que já tem comprado. Ou tem empresas no Brasil que são corretoras, que vendem diversas aí. Inclusive, tem um treinamento na Hotmart, bota lá na Hotmart, Bitcoin Blackpill. Tem um treinamentozinho lá, que você, inclusive, ele explica várias corretoras, dá refira, dá código de desconto e tal. E aí você aprende passo a passo como é que você compra Bitcoin, como é que você faz autocustódia. Porque não é só comprar. Mesmo que o Bitcoin dobrou ano passado, o Musk dobrou esse ano, a tendência, todos os halvenes que vão acontecer mês que vem, é Musk dobrar em um mês ou dois. Mas a questão não é só o preço ficar dobrando toda hora. A questão não é só financeira, é moral. E para você se capitalizar, as propriedades morais do Bitcoin, que é a impossibilidade de um juiz de tomar um centavo, a impossibilidade de filho bastardo de tomar um centavo, de filho afetivo, de amante dizendo que é empregada, dizendo que é mulher afetiva, concombina. Para você obter isso, você tem que saber um negócio chamado autocustódia, que é você aprender a gerar seus endereços offline e assinar as transações offline. Você pode fazer isso em qualquer dispositivo, um celular velho, um computador velho. Tem equipamentos para isso. Você pode comprar um hardware wallet e tal, mas se você não fizer isso, você vai se beneficiar só de uma fração dos benefícios do Bitcoin, que é a valorização financeira. Para você realmente ser soberano sobre o seu dinheiro, você tem que ser capaz de fazer autocustódia. Você ser capaz de... Você gerando suas chaves e colocando sua riqueza ali e memorizando a senha, se alguém matar você, você leva a sua riqueza para o fundo do caixão. Ninguém recebe. Ninguém recebe. Pois é. Tem superchat aí, pai? Lê, por favor. Ah, e o superchat, você dá 30% do dinheiro ao inimigo, ao vagabundo. O superchat dá 30% do dinheiro ao vagabundo. Se tivesse um wallet of satoshi no canto ali, você recebia 100% do dinheiro e não doxava o cara que está ganhando dinheiro. Você está informando ao governo e à Big Tech quem é que tem relação com o seu canal, não é isso? É. Lê aí, pai. Christian Douglas falou aqui. Cadê o QR da LN para não financiar o parasita? Instalou aí, Magnata, o wallet of satoshi? Start? É. Start e receive. Não, você vai escrever wallet of satoshi, baixa, aí bota começar e receber, e já aparece o QR Code que esse cara quer aí. Como é que escreve isso aí, velho? Não, rapaz, todos os contatos que eu fiz, primeira coisa, velho, para a gente conversar, você tem que pelo menos ler o livro, fazer esses tutoriais, não sei o que lá, senão você não vai entender nem o que a gente vai falar aqui. Eu acredito que vai mudar tudo, velho. O tráfico de drogas vai deixar de ser violento. Como é que chama? Esses vagabundos todos vão entrar no mercado descentralizado de morte. Tudo isso aí a gente podia conversar, mas para esse tipo ter dado uma olhada lá ou nos tutoriais ou no livro, velho. Bota o número aí, pai, para poder mandar pergunta para ele, por favor. E tem mais um aí, um... um superchat. Beleza aí. Carlos Eduardo falou aqui. De tanto você falar de integral dupla, resolvi estudar. Passei a me interessar pelo assunto. Pois é. É impressionante, né? Antes de Leibniz, antes de Newton, é uma coisa tão recente, historicamente, ninguém nem conhecia, não existia cálculo, né? É uma das habilidades que as pessoas acreditam, que realmente aumenta a inteligência da pessoa, é uma grande peneira. Se o cara realmente fez os três cálculos, fez álgebra, ele realmente é um tipo de pessoa acima da média, né? Pelo menos nesse aspecto. É... Me diz uma coisa... Trível e quadrível, né? Que são as habilidades clássicas para o aumento de inteligência, né? Sim. Eu quero saber sobre o perito, perito criminal, né? Como é o... A formação do perito policial civil, como é que... O que é que é passar o treinamento? Porque a gente não tem uma noção exata de o que é o... Perito, a gente tem uma noção básica do que faz, mas a gente não sabe como é o treinamento. É. Quando você entra num quartel, quartel mais desmoralizado do mundo na África, num país mais fodido que você imaginar aí da... 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 da Ásia. Você chegar em Bangladesh num quartel, não tem um papel de bala no chão, não é isso? Sim. Você chegar num país miunganda, imagine o país mais fodido, Somalilândia. No quartel, o cara tá todo amassado e tal, ou o cara tá com a roupa bonitinha, não tá faltando um botão, não é isso? Se o cara chegar com a roupa amassada, suja, sem botão, lá vai acontecer o quê? Vai chupar, né? Vai se prejudicar. Vai tomar os porros e pra cadeia, não é isso ou não? É, desse jeito. Pois é. Você já entra na delegacia da civil, parece você tá borracharia, não é isso? É mentira o que eu tô dizendo? Não. Tem muitas vezes que você tem dificuldade de ver quem é um vagabundo ali, um policial. O cara usa a mesma roupa, Verdade. É isso. É. O DPT, o pessoal faz algum esforço, né? Inclusive o pessoal que fez a academia de delegado recentemente, eu conheci vários caras que disseram, rapaz, os caras mandaram a gente pra uma escola controlada pelo crime no Cabula, mandando aquela escola cheia de tatuagem, de pichação da gangue o dia inteiro, os pivete menor em frator, tirando foto de nossa cara e mandando pra facção, a gente sem arma e com aquele guarda-pózinho escrito Polícia Civil da Bahia. Aconteceria isso na militar? Não. Um CFO ia permitir que a galera ficasse dentro de uma escola controlada pelo crime, tirando foto da cara dos oficiais? Aconteceu isso ou não aconteceu na... Eu ouvi falar que aconteceu isso, eu não tô afirmando quando eu tava lá, mas a alegação de diversas pessoas que fizeram a academia foi essa, não é isso? Hein? Verdade. Pois é. A academia é civil, é simbólica. Você aprende na prática, bicho. Você aprendeu suas habilidades reais na academia, de quanto tempo foi sua academia? Nove meses. Ou foi na realidade? Na realidade, na pista. Só existe uma prova onde aprender a nadar, ainda mais lá, né? Hein? Eu lembro que a gente... Como é que chama? O cara... Tinha vários professores que falavam merda na minha academia, a gente fez uma reclamação formal, a gente foi chamado lá, tomou esportes que... Como é que chama? Desse graças a Deus que ele não ia formalizar, que diz respeito ao superior hierárquico ali, era... Como é que chama? Era punível, né? No militar. Não, na academia normal da civil, não é isso? Se fosse na militar, era capaz de... Na hora. Lá não tem essa hierarquia... Não tem a punição, né? Na polícia civil? Não sei. Porque assim, o delegado... Não, existe. Existe alguma hierarquia e disciplina, mas não é militarista, não é isso? Mas não é militar. Não é militar, não é isso? Não é militar. Às vezes tem um desentendimento que é normal, natural, não é estar preso... Tem coisas... A civil e a militar, ambos... É sempre um trade-off. É sempre uma... Qualquer vantagem dessa também vai trazer uma desvantagem. É... O curso de formação que eu fiz... O pessoal da turma 4, especialmente, que fez academia comigo há 17 anos atrás, da turma de 2007, a maioria tinha mestrado e doutorado, a maioria tinha mais de uma graduação. Você não vai... Você nunca tem uma academia de oficial, e nem de soldado, que o cara já entra com doutorado, mestrado, três graduações, não é isso? Tipo, não vai, velho. Não vai. E esse tipo de pessoa consegue fazer coisas que outras pessoas não conseguem. Quantas pessoas... Fora do DPT, são capazes de compreender o que é, por exemplo, um microscópio de varredura eletrônica, o que é que um bicho desse faz, e como é que eu opero um equipamento desse? Tipo assim, pelo amor de Deus, né? Tem pessoas brutalmente qualificadas lá. Inclusive, a doutora que é, hoje em dia, a diretora lá, vem do laboratório desse pessoal, que é extremamente técnico. Agora, eu nunca trabalhei em coisas extremamente técnicas. Desde que eu entrei na polícia, meu negócio sempre foi rua. Rua! Em Salvador, eu fazia acidente de veículo, que, na minha opinião, o pior tipo de perícia é que existe. Quer acidente de veículo, você recolhe defunto de inocente. Eu prefiro recolher defunto de culpado. E você? Também. O quê? Porra, quando você chega lá, tem a família inteira presa na ferragem. Porra. Você é o guri olhando pra você, eu quero viver, por favor, me tire daqui. Não é isso ou não? Porra, situação. É de ducão, viu? E o pai e a mãe, um morrendo na frente do outro, é de lascada, não? Puta que pariu. Isso aí. Quer que eu lhe dê? Quer que eu lhe dê dinheiro? Por quê? Eu lhe dou dinheiro, Magneto. Ou você vai botar na tela. Volte, faça um invoice. Não tem como botar aí, não? Faça um invoice, bicho, de 10 reais, pra ver quem quer mandar a pergunta aí. Faça um invoice de um valor fixo, porque você pode botar um invoice genérico, e você pode botar um invoice de valor fixo. Bota aí de 5, 10 reais, pra também os caras não ficarem sacanhando, mandando centavos, você não acha, não? Me mande aí no meu jogo. Pode me mandar, não precisa mandar o celular, não. Me mande pelo zap. Você pode mandar essa frase pelo zap? Copia e me mande. É isso, tem várias. Pessoal, vou disponibilizar aí o telefone, o número pra você mandar pergunta pro nosso Renato 381 aqui, tirar suas dúvidas, beleza? Mas qual o seu segredo, bicho? Como é que você... Você tá num nível de... Você tá num padrão de corte de erva daninha do de Corrêa. Você é mais antigo que Corrêa na polícia. E você nunca teve os pepinos que ele teve. Como é que você conseguiu isso? Diga aí. Qual os pepinos que ele teve? Ele não tá tendo cheio de pepino aí, não? Ah, porque assim, na verdade, eu procuro ser mais técnico, né? No que eu falo aqui, porque pelo maior tempo de experiência, então eu falo, como eu falei, eu falo tudo o que você fala de uma forma mais técnica, onde o regulamento não me alcance. E Corrêa, ele ficou... Ele falou o que todo mundo queria falar. Teve o desejo de falar. E botou um milhão de seguidores. Botou um milhão de seguidores no Instagram, assim, né? Isso. Representou todo mundo, que não tinha coragem de fazer o que ele fez. Mas só que assim, da forma que deixou alguma brecha, né? Então assim, eu procuro ser mais técnico no que eu falo, da forma que eu falo. Falo a mesma coisa, porém, eu evito que ele me alcance, né? Porque a intenção dos caras é prejudicar, alcançar, demitir. Como me falou no psicológico do cara, Tiara, zona resta do cara. O cara não pode mais fazer hora extra. Mas na hora que ele for demitido, ele vai ganhar mais ou menos dinheiro. Mais. O Instagram, com um milhão de seguidores, ele tá monetizando ou não tá? Zero. Ele não tá usando pra vender porra nenhuma. No Instagram, não. O Instagram tem um milhão de seguidores, ele não monetiza. Quanto é a monetização média de quem tem um Instagram de um milhão de seguidores? É, caralho. Milhares, é milhares de reais. É dezenas de milhares de reais. Eu tenho um vídeo de 13 milhões de visualizações que nos Estados Unidos renderia um milhão de reais. Não, mas o Instagram não monetiza a visualização. O Instagram, você utiliza... Aqui no Brasil, né? Não, você utiliza pra vender produtos. Sim. Ele venderia... Correia venderia curso de iniciação ao tiro? Venderia. Correia venderia curso de sobrevivência policial? Venderia. Car System? Trazer, como é o nome daquele cara de Londrina bom no Car System? Como é o nome? Rangel. Trazer Rangel, fazer um curso de Car System aqui? Venderia o que ele quisesse. Pois é, venderia o que ele quisesse. Ele venderia curso de Bitcoin? Pra caralho. Pra caralho. Ele venderia o que ele quisesse. Aposta online, qualquer merda que ele botasse. uma zoa. E dizer, olha, use esse meu cupom só pra me ajudar e tal. Hein? Pois é. Verdade.